Já que muitos pediram, então bora pro vídeo. Rapaziada, salve pra quem não sabe, eu sou o Xande e hoje no vídeo eu irei explicar a vocês como vocês podem se tornar um youtuber de Minecraft de sucesso. Porque pra quem não sabe, eu tenho apenas 35 mil inscritos e tem youtuber de Minecraft com 10 milhões, com 1 milhão, com milhares de inscritos, né? Eu tenho 35 mil. Eu vou contar como foi minha trajetória até aqui, até onde eu cheguei, como que eu fiz pra chegar até aqui. E também vou dar umas dicas pra vocês que estão começando, pra vocês que também já estão mais avançados, como conseguir conteúdo, como gravar seus vídeos, como ter ideias, thumbnail e etc. Eu vou dar essas dicas pra vocês, mas antes de tudo eu preciso que vocês deixem o like no vídeo, beleza? Por favor, deixa muito like aí, explode bem no like. Também se possível, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente aí, dá aquela força pra gente chegar aos 40 mil inscritos que estamos quase lá, tá ligado? Lembrando que eu também faço live no site roxo todos os dias, às 18 horas, primeiro link na descrição, vocês podem ganhar Minecraft apenas assistindo live. Então bora que bora. Só pra começar, rapaziada, pra quem não sabe, todo vídeo eu leio um versículo da Bíblia e o versículo de hoje é... Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? João 11, 40, então só bora pro vídeo. Rapaziada, a primeira dica do vídeo parece meio tonga, né? Meio estranha assim, mas é basicamente simples, velho. A dica é grava o que você gosta. Porque, cara, tem muita gente que tá no Minecraft e nem gostaria de estar no Minecraft. Tem gente que tá gravando o Minecraft que, na verdade, tipo, não sabe onde se encontrar. Pra quem não sabe, o Minecraft, ele tem vários nichos. Como assim, Xenon? Me explica, eu não sei nem o que é nicho. Nicho, basicamente, são áreas de gravação. Tipo, pra quem não sabe, eu gravo vídeo de comentar FPS, vídeo de textura, vídeo de client. E isso significa que eu gravo o Minecraft Multiplayer, o Minecraft Hypixel, o Minecraft Skywars, Bad Wars. Esse é o nicho do Minecraft. Agora, se você pegar um canal como o do Geleia, como o do Emine, por exemplo, que são grandes youtubers de Minecraft que estão fazendo um grande sucesso, eles basicamente fazem conteúdos diferentes do meu. Eles fazem vídeos tipo opiniões, Minecraft mods, jogando com mods no Minecraft. Então, os conteúdos deles são muito diferentes do meu, pelo simples fato de a gente gravar o mesmo jogo, porém, estar em nichos diferentes, em áreas diferentes do jogo. O Minecraft é um jogo grandíssimo pra se explorar. Pra quem não viu o podcast do Resende Evil, que aconteceu lá no Flow Podcast, velho, ele mesmo falou, mano, que tipo, cada youtuber de Minecraft fez o seu conteúdo e cresceu e ficou conhecido por uma coisa diferente. O Resende é um exemplo que cresceu com novelinhas de Minecraft, né, digamos assim. Não é exatamente novelinha de Minecraft, mas foi mais ou menos isso, tá ligado? Então, mano, é isso basicamente que a gente tem a dizer. Então, você tem que escolher uma área do Minecraft. A minha é multiplayer, clientes, textura e etc. Se você quiser gravar Minecraft mods, você vai gravar vídeos tipo assim, é... sei lá, jogando com mod do Pokémon, jogando com mod de não sei o quê. Então, você vai ter que fazer uma coisa parecida com isso. Se você for gravar vídeos que nem eu, clientes pra PVP, textura pra PVP e etc. Então, escolhe a sua área, rapaziada, antes de tudo. Segunda dica que eu dou aqui pra vocês, rapaziada, é basicamente, mano, basicamente mesmo, vocês acharem o algoritmo do YouTube. Como assim, Xande? Me explica mais sobre isso. O algoritmo do YouTube, ele basicamente é o que se... tipo, seleciona os vídeos que vão bombar ou não. Tem vídeo meu, rapaziada, que tipo assim, eu postei há meses atrás e tá começando a bombar agora. Por que isso acontece, Xande, etc.? Deixa eu explicar pra vocês de uma maneira bem simples. No YouTube existe o SEO, que basicamente significa Serg and Optimization. Que é basicamente, cara, o algoritmo do YouTube que permite você optimizar as buscas dos usuários. Então, a galera vai achar teu vídeo como? Como que a galera vai achar teu vídeo, tipo, se você não é conhecido ainda? Isso é possível, Xande? Cara, é muito possível, tá ligado? Isso é muito possível mesmo, mas você não tem nem noção. Então, tipo assim, eu, galera, comecei com pouquíssimos inscritos e consegui alcançar muitos inscritos e, tipo, me manter onde eu tô. Então, basicamente, é muito possível. Como funciona esse Serg and Optimization, Xande? Como eu faço pro meu vídeo ser achado no YouTube? Seguinte, rapaziada. Se você faz vídeos do tipo Minecraft, mas a cada 5 segundos, meu pulo vai pular mais alto no Minecraft, por exemplo, tá? Então, basicamente, você vai fazer esse vídeo, você tem que deixar muito claro na descrição o que vai acontecer no vídeo. Pra quem não sabe, na hora que você vai fazer upload no vídeo, aparece um lugar de tags que eu vou mostrar já já pra vocês aqui na prática, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer isso, mas vai assistindo até o final aí pra vocês entenderem, tá? Então, basicamente, você vai ter que pôr tags nos seus vídeos, pras tags conseguirem pro YouTube identificar pra que público ele vai ter que mandar esse vídeo, tá? A sua thumbnail tem que estar muito boa e o seu título tem que estar muito bom. Então, cara, o Serg and Optimization quer dizer como os usuários vão achar e se o seu vídeo realmente é recomendável. Então, cara, você tem que ter um título bom, uma thumbnail boa, você tem que reter os seus usuários, o seu público até o final do vídeo, cara. Então, quanto mais tempo de vídeo os seus inscritos assistem do seu vídeo, entendeu? Tipo, ah, eu tenho 10 minutos de vídeo, aí 100 pessoas assistiram o meu vídeo. Essas 100 pessoas assistiram os 10 minutos de vídeo. Enquanto isso, tem um cara que pegou 10 mil visualizações, só que todo mundo assistiu só 1 minuto de vídeo dele. Então, rapaziada, pode ter certeza que o vídeo de 100 vai ser mais recomendado, mano. Pode ter certeza, mano. Tipo, é praticamente que uma lei, tá ligado? Então, tipo assim, um de 10 mil pode pegar algumas views? Pode, mas não vai ser recomendado igual o outro lá que tá com 10 minutos de retenção, cara. Isso é óbvio. Então, cara, vocês tem que ter uma genialidade, tem que saber reter as pessoas nos seus vídeos aí pra dar tudo certo, entendeu? Então, cara, faz o máximo pra pessoa ficar até o final do seu vídeo. Sei lá, põe alguma surpresa igual eu, mano. Eu tô aqui falando com vocês e vocês até agora, no momento que vocês estão assistindo, cara, tem mais coisas pra mostrar. Então, vocês tem que achar conteúdo pra colocar nos seus vídeos pra não ficar sem assunto, cara. Você não pode ficar sem assunto de maneira alguma. Se você ficar sem assunto, a galera vai ficar tipo, ah, você é desinteressante, eu vou sair do seu vídeo. Então, cara, é uma dica muito boa pra vocês aí. Então, galera, bora aqui pra parte prática aqui do que eu posso ajudar. Caso vocês gostem desse vídeo aqui, cara, comenta aí embaixo, tipo, ah, eu quero a parte 2. Eu vou fazer uma parte 2 mais detalhada ainda, tipo, fazer, sei lá, 30 minutos de vídeo ensinando vocês como vocês podem ser youtubers de sucesso. Calma aí que eu tenho muita dica pra dar pra vocês ainda. Bora lá. Galera, estamos aqui na aba do meu canal principal, tá, rapaziada? Então, temos aqui 35.548 inscritos, tá? 7.569 inscritos nos últimos 28 dias. E é o seguinte, cara, como você chegou até aqui, Xande? Basicamente, a gente tem o nosso YouTube. A gente entra aqui, seleciona bem aqui, tá, rapaziadinha? Então, vocês clicam e beleza, cara. Tá vendo aqui YouTube Studio, véi? Vocês vão clicar nesse YouTube Studio aqui e vai direto pra essa aba. Eu removi minha receita aqui porque eu não gosto muito de ficar mostrando minha receita nos vídeos, tá? Mas é o seguinte aqui, a ideia, rapaziada. Eu, nos últimos 28 dias, fiz quase um milhão de acessos no YouTube. Fiz mais de 20 mil horas. Fiz 35 mil inscritos, 548. É, nos últimos 48 horas, eu fiz 214 mil visualizações. Por causa de um vídeo meu que explodiu no YouTube, cara, que foi basicamente esse vídeo meu de shorts aqui, cara. Ele, nesse momento, consta com quase 700 mil visualizações. Então, cara, ele tá indo bem mesmo. E tirando ele, cara, a gente tem 300 mil visualizações. Então, tirando esse vídeo que a gente bombou, a gente tem um pouquinho mais de 300 mil visualizações. Mas isso é muito bom, tá, rapaziadinha? Seguinte, mano, bora lá. Xande, eu quero upar um vídeo meu pro YouTube. Então, bora testar aqui, rapaziada, pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra aplicar tudo que eu mostrei aqui no vídeo, tá? Eu vou pegar qualquer coisa que eu achar aqui, mano. Eu vou pegar isso aqui, ó. Esse vídeo aqui qualquer que eu achei aqui na minha aba de documentos. E vou mostrar pra vocês. Vamos supor que meu vídeo, rapaziada, ele seja de textura. Então, Xande, eu tô fazendo um vídeo de textura. Como que eu faço pra fazer um título bom? Seguinte, rapaziada. Eu uso uma técnica chamada natação. Como assim natação, Xande? Me explica. Natação é o seguinte. Nat, de número, adjetivo e tempo. E ação, realmente uma ação. Como assim, Xande? Me explica de novo. É assim, ó. Nat, ação. Tá vendo isso aqui, rapaziada? Isso aqui, basicamente, é a técnica que eu uso. Então, o N é de número. O A é de adjetivo. E o T é de tempo. Ação aqui, realmente, é de uma ação. Então, no seu título, cara, você tem que ter pelo menos dois desses elementos. São quatro elementos. Número, adjetivo, tempo e ação. Tem que ter pelo menos dois. Ou seja, vamos supor que eu tô fazendo um vídeo de textura. Se liga. Olha esse título. Três melhores texturas para PVP e FPS. Rapaziada, nesse título a gente colocou um número, que é o número três, indicando quantas texturas são. A gente deu adjetivo às texturas. Tá vendo isso aqui, ó? Três melhores texturas para PVP e FPS. Xande, esse título dá certo? Cara, eu vou pegar um exemplo muito simples aqui, ó. Rig PVP. É um amigo meu. Na verdade, é só rig agora o canal dele, tá? Então, quem quiser se inscrever lá, passa lá também. Eu sou inscrito também. Ó, ativar o sininho aqui. Desculpa aí, Rigzão. Mas aqui, ó. Olha esses dois vídeos dele. Os dois vídeos mais famosos do canal dele. Um deles com duas melhores texturas para PVP e FPS. E aqui três melhores texturas para PVP e FPS. Que tá explodindo demais esse vídeo, tá? Então, basicamente, o Rig fez muito sucesso com textura. E ele usou a técnica da natação, cara. Então, natação é uma ideia muito boa pra vocês usarem nos seus títulos. Então, coloca muito aí. Número, adjetivo. Aí, por exemplo, Xande. Como eu vou fazer usar a ação e o tempo? Vamos supor, ó. Como aumentar... Ou seja, como, galera. Como é uma palavra muito usada em títulos. Então, busca isso também. Como aumentar seus FPS no Minecraft em um minuto. Só supondo, tá? Como aumentar os seus FPS no Minecraft em um minuto. Beleza, Xandão. E agora, meu parceiro? Como que eu faço, mano? Seguinte, cara. Vamos fazer agora o Surge and Optimization. Já ensinei título pra vocês, né? Beleza. Eu não vou ensinar tudo nesse vídeo, cara. Porque é muito minuto de vídeo. A gente já tá em 11 minutos. Eu não ensinei quase nada, velho. Então, bora. Agora, vocês têm que focar, rapaziada, na descrição. A descrição do seu vídeo tem que conter tudo que está no título, cara. Então, por exemplo, meu vídeo de comentar FPS. A primeira coisa que eu tenho que pôr na descrição é isso. Neste vídeo, vou ensinar a vocês como aumentar os FPS do Minecraft em 2021 para PC fraco. Então, você tem que pôr, rapaziada, na descrição o que a galera tem que pesquisar para achar o seu vídeo. Então, por exemplo, vamos supor que você, galera, você que está assistindo o vídeo aí, vai pesquisar no Google. Como aumentar o FPS no Minecraft. Você tem que pôr isso na sua descrição, cara. Por caso que daí, quem for pesquisar por isso, vai achar o seu vídeo porque você está com o negócio na descrição. Então, você tem que pôr na descrição aqui, galera. Põe, tipo assim, galera, no máximo cinco linhas de descrição assim, tá ligado? Que já está ótimo. Depois que vocês fizerem a descrição de vocês, tem que, tipo, colocar o seu... Não tem que, tipo, dar Ctrl-C, Ctrl-V no seu título. Coloca na descrição a maneira que seus inscritos vão pesquisar, entendeu? Tipo, ah, como meus inscritos vão pesquisar para achar meu vídeo. Entendeu? É basicamente dessa maneira que vocês vão fazer. Aqui embaixo, rapaziada, temos a aba de playlists. É bom você criar uma playlist de vídeos seus que tenham alguma coisa a ver. Por exemplo, eu tenho uma playlist que coloco em todo vídeo que é Minecraft. Então, todo vídeo de Minecraft eu coloco aqui. Comentar FPS. Todo vídeo de comentar FPS eu coloco nessa playlist. Todo vídeo de textura eu coloco nessa playlist. É muito bom porque daí mais pessoas vão assistindo seus vídeos. Rapaziada, você tem que fazer as pessoas assistirem o seu vídeo até o final e ficar no seu canal. Então, antes de finalizar algum vídeo seu, cara, sempre pede para alguém ver mais um vídeo. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui o vídeo de comentar FPS. Aí no final do vídeo eu falo assim, galera, quem quiser mais vídeo de comentar FPS tem um aqui no card ou tem um aqui na tela final que já vou mostrar para vocês como que adiciona. Então, beleza, galera. Tá vendo essa aba aqui de tags que você vai ver aqui para fazer o upload do seu vídeo? Cara, essa aba é muito importante. Muito importante mesmo, tá? Agora não são tão mais importantes igual antigamente, mas ela é muito importante ainda. O que eu tenho que pôr aqui, Xande? Mesma coisa da descrição. Aqui você vai por exemplo, ah, o meu vídeo de comentar FPS. Como aumentar seus FPS no Minecraft? Como aumentar seus FPS do Minecraft? Como aumentar FPS no Minecraft? Então, basicamente vocês vão pôr essas coisas aí, tipo, relacionadas ao seu título e ao seu tema do vídeo, de maneira com que as pessoas pesquisem isso. Entenderam? Então, basicamente é isso que vocês vão fazer, beleza? Uma ferramenta que eu indico muito para vocês, uma extensão do YouTube, é o VDIQ, cara. Que é basicamente isso aqui, ó. VDIQ. Ele é basicamente uma extensão para o seu YouTube, que é muito boa mesmo. Você tem que cadastrar com sua conta do Google, com o do seu canal, tá rapaziada? Vocês instalando essa extensão, velho, eles vão liberar isso aqui para você, ó. Tá vendo essas tags recomendadas? Vou dar um recarregar aqui para vocês verem, tá vendo? Eu coloquei essa... A primeira tag que eu coloquei aqui, rapaziada, é de graça a extensão, tá? A primeira tag que eu coloquei, ela vai recomendar três outras para mim. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, no lugar dessa tag aqui, ó. Eu vou colocar... Pão. Só pão. Beleza? Aí eu vou tirar tudo isso aqui e vou dar um recarregar tags. Aí, tá vendo? Mudou as tags aqui embaixo. Então, eu vou deixar aqui como aumentar FPS no Minecraft. E vou dar um recarregar tags, velho. Agora vai aparecer três tags que usam muito, rapaziada. E a gente adiciona todas elas aqui, porque elas são muito boas. Então, isso aqui, basicamente, é como o inscrito vai pesquisar para achar teu vídeo. Então, por exemplo, o cara vai lá no Google e pesquisa como aumentar FPS no Minecraft. Então, ele vai dar no teu vídeo, provavelmente, por causa que você tenha essas tags aqui. E o seu vídeo, cara, tem que estar muito bom, tá, rapaziada? Então, cara, capriche na qualidade. Capriche no microfone. O microfone, cara, o áudio é muito importante. Ah, Shani, mas meu microfone é ruim, não tem como arrumar. Tem sim, cara. É só você baixar o Audacity. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo de como tirar o ruído dos seus áudios do microfone. E, cara, gravador que eu uso, OBS, velho. OBS é o melhor gravador que tem. Ai, mas no meu PC trava. Calma, galera. Na descrição eu vou deixar para vocês o link para você baixar o OBS. E também vou deixar um vídeo de como configurar o OBS para você gravar o Minecraft, beleza? Vou deixar aí embaixo para vocês, para dar aquela ajuda do meu mano Felipe D, cara, que é um amigo meu. Ele fez esse vídeo há um tempo atrás, deu uma bombada e é muito bom esse vídeo dele. Então, rapaziada, basicamente é isso que você tem que fazer nas tags. Aqui em categoria você tem que pôr o Minecraft, cara, para o YouTube saber que seu vídeo é de Minecraft. Para recomendar para usuários de Minecraft, entenderam? Então, basicamente é isso. Capriche na descrição. A minha descrição está errada aqui porque tem poucas coisas, entendeu? Só tem uma linha de coisa na descrição e tem que ter muito mais do que isso, tá? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de vídeo meu já já. Próximo aqui, eu vou ativar a monetização, mas vocês não tem monetização ainda no canal. Vou aqui, meu vídeo não tem nada de errado, tranquilão. Vou dar próximo. Tá vendo essa aba aqui, rapaziada? Basicamente essa aba, ela vai mostrar aqui então, tela final e cards interativos. Aqui você tem que adicionar tela final e card, cara. Porque isso vai fazer outras pessoas acessarem outros vídeos seus, entenderam? Então adicionei um card. Tipo, galera, clica no card aqui em cima para ver o tal vídeo. Aí no card vai instalar o seu vídeo, mais um vídeo para a pessoa assistir, entendeu? Então é isso, rapaziada. Eu vou fechar aqui essa aba de upload. E vou cancelar aqui também, porque pelo amor de Deus, né? E beleza. Bora aqui ver comentários desse vídeo. Tá vendo esse vídeo aqui, rapaziada? Postei ontem. Esse vídeo aqui, galera, ele estava top 10 de 10. Entre os últimos 10 vídeos, ele estava no pior das classificações. Na pior das classificações. E ele agora está em top 7. Por que isso aconteceu, Xande? Porque basicamente, olha o que eu fiz aqui nessa descrição. Hoje o método mais completo e atualizado de como aumentar FPS, não sei o que, para PCs bons e fracos. Como aumentar os FPS do Minecraft. Como aumentar os FPS do Minecraft. Aumentar os FPS com client, textura e programa. Como ganhar mais FPS no Minecraft. Como aumentar os FPS do Minecraft com PC fraco. Programa para FPS, textura para FPS. Client para PVP, FPS, pirata original. Como aumentar os FPS do Minecraft. Então, cara, eu deixei muita coisa nessa descrição. E eu coloquei muita tag. Olha isso aqui, rapaziada. O vídeo IQ também deixa para a gente a classificação das nossas tags, entendeu? Esse vídeo eu postei ontem. E ele já está localizado na tag 4. Em duas tags maravilhosas. Essas tags aqui, rapaziada, são muito importantes para vídeos de como aumentar FPS. Gravem isso. Se você for postar vídeo de como aumentar FPS. Coloca essas duas tags aqui, que elas são muito importantes. Eu consegui classificar nelas aqui. E agora eu tenho três vídeos nessas tags aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, então, abrindo em aba anônima. Quando você quiser ver onde está a classificação dos vídeos, você vê em aba anônima, pesquisa o título aqui e GG, ó. Temos aqui esse vídeo nosso com 15 mil. Esse com 64 mil. E esse aqui, que eu postei há 20 horas atrás, também pegando visualização. Eu recomendo vocês não clicar nos vídeos, porque às vezes o YouTube pode identificar, tipo, Ah, o mesmo IP que postou o vídeo e está abrindo o próprio vídeo? Como assim? Entenderam? Então, cara, recomendo demais aí para vocês usarem essas dicas que eu mandei aí hoje para vocês. Caso se inscrevam na parte 2, comenta aí embaixo. Quero mais a parte 2 de como ser youtuber de Minecraft. E eu dou aquela ajuda para vocês, fechou? Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vou deixar mais um vídeo para vocês assistirem aqui no card. Beleza? Para vocês assistirem aí, mano. De textura que eu vou deixar. E vou deixar o vídeo de ontem também de como aumentar FPS, que é esse aqui do vídeo, entenderam? Olha a descrição e também vai ter outras coisas. Até a final, se inscreve no meu site roxo lá, que eu faço live todo dia. Às 18h até às 20h30 e tem como você ganhar Minecraft e assistir na live. Tamo junto. Valeu, falou e até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau.